Olá, meus amores! Bora pra mais um vídeo-aula, que é essa traminha linda de bonita, simples e fácil de fazer, tá? Na vídeo-aula anterior, eu fiz essa trama aqui, ó, que é essa mesma trama, sendo que eu fiz só o lacinho, tá bom? Fiz o lacinho e apliquei. Então, as meninas agora estão pedindo que faça essa parte, tô aqui cumprindo a minha palavra, tá bom? Então, o lacinho é assim, eu vou tá deixando o link, gente, de como fazer o lacinho na descrição do vídeo, tá bom? Ó, então, ó, tá aqui. Vou tá deixando o link dessa aqui prontinho, tá? É só você clicar e vai aprender como fazer o laço e como costurar aqui, tá bom? Vou tá mostrando aqui como ficou no chinelo, tá? Nesse vídeo aqui, ó, que coisa linda de bonita. E assim, ó, espero que vocês gostem. Deixe like e comentário pra tá ajudando no canal, tá bom? No crescimento do canal. Então, a gente vai fazer agora essa traminha aqui, que é bem fácil, gente. Eu vendo as tramas e as pérolas também. Prontinha, tá bom? Então, bora lá começar? Então, pra fazer a trama, né, eu usei somente a pérola 8 e a pérola 3, tá bom? Então, aqui, tirei aproximadamente 3 metros de nalho. Peguei 4 pérolas de número 4. Vamos fazer a primeira laçadinha. Desse jeito. Vou tirar essa trama aqui. Ó, puxei. Agora, 1, 2, e puxo firme novamente. Mais uma laçada. Pego essa parte menor, passo por dentro da pérola. E vou puxar pra esconder o nó. Tá aqui, ó. Vou descartar. Então, agora, passo por dentro de todas as pérolas. Mais uma, que é pra sair do nó. E duas. Mais 3 pérola. Passo aqui dentro. Prontinho. Prontinho. Saí aqui em cima. Viro. Seguro. Passo novamente por dentro de todas as pérolas. Pronto. Seguro. Um. Dois. Novamente. Mais 3 pérolas. Vou fazer só essa aqui. Vou adiantar e volto com vocês, tá? Ó. Puxo. Puxo. Viro. Seguro. Passo por dentro de todas as pérolas. Ó. Agora, sempre seguro. Um. E dois. Pronto. Eu tenho aqui 4 cabecinhas de Mickey. Vamos precisar de 8. Vamos contar aqui do meio, ó. 1, 2, 3, 4. Precisamos de 8, não, gente. De 12 cabecinhas de Mickey. Tipo, 12 bolinhas dessa daqui, ó. Bora lá. Pronto. Eu já estou aqui com 11, tá? Contando por essa pérolinha aqui até o final. 11 pérola. Coloquei mais 3 na minha linha. Pra fazer 12. Ó. Viro. Seguro. E vou passar novamente por dentro de todas as pérolas. Pronto. Agora, temos 12 cabecinhas de Mickey. Seguro aqui. Passo somente nessa pérola. Desse jeito. Tenho mais 3 pérolas. Minha linha está saindo aqui em cima. Então, vem aqui. Embaixo. Opa. Seguro. Seguro. Passo por dentro de todas as pérolas novamente. Desse jeito. Tá desse jeito. Seguro. Passo 1. E 2. Pronto. Coloquei mais 3 pérolas na minha linha. Venho nesse sentido. Puxo. Ó. Seguro. E agora, passo novamente por dentro de todas as pérolas. Que é a volta completa. Continuo segurando. Que minha linha está saindo daqui. Ó. Agora, eu venho pra esse lado. Ó. Pronto. Aí, fiz. Fiz a viradinha aqui. Tá? Agora, eu vou dar continuidade. Poder a gente contar o que? Dessa pontinha aqui, ó. Dessa ponta aqui. Até o final. Vou contar mais 12. E volto com vocês. Pronto. Agora, eu completei as 12 cabecinhas de Mickey. Ó. Que é sempre. Voltando aqui do meio. Tá? Aí, cheguei aqui. Eu passo pra cá. Aqui, ó. E deixo essa pérola aqui. E pulo pra cá. Tá certo? Pronto. Saí aqui. Peguei três pérola. É o que tá na minha linha. Ó. Olha onde tô saindo. Viro aqui, ó. Pra facilitar o meu jeito de trabalhar. Tá? Coloquei as três pérola. Venho aqui, ó. Aqui, ó. Desse jeito. Agora, eu vou passar por dentro de todas as pérolas. Não segurei a linha direito. Aí, fica saindo. O bom é segurar firme, porque ela não fica saindo. Ó. Puxo aqui. Ó. Prontinho aqui, ó. Agora, eu vou passar por essas pérolas aqui. Você pode tá falando assim, Lu, de que que você vai fazer? Não entendi. Tá? Mas eu vou costurar essas duas, essas quatro pérolas aqui, ó. Porque ela fica assim. Tá certo? Separada. Então, eu vou passando, ó. Opa. O fio não pode ficar cruzado, gente, uma estrelinha aqui dentro, não. Ó. Vou até sair lá em cima, novamente, ó. Puxo. Veja que não tem nenhum fio cruzando aqui dentro. Ele fica tudo separadinho. Agora, ó. Vou descer em todas as pérolas iguais, tá? Ó. Eu tô ensinando aqui, ó. Veja aí que ela fica costurada. Quando eu for fazer o babadinho, aí eu passo mais uma voltinha. Ela fica ainda mais segura. Tá? Ó. Voltando por dentro das pérolas. Tô fazendo bem devagarzinho. Porque, tipo, é uma trama de pérola para iniciante. Tá? Ó. Bem fácil de fazer. Pronto. Saí a linha em cima e puxo a linha. Peguei duas pérolas. Ó. Puxo pra cá. Faço o quê? Com a minha agulha. Entro aqui. Não tá sempre escorregando. Aqui não tá prendendo nada, ó. Ó. Pronto. Tá vendo aqui? Onde ela saiu? Seguro, ó. Pra facilitar. E passa por dentro. Assim. Gente. Lá em cima ficou presa com dois fios. Aqui só com um. Por isso que eu vou completar, ó. É fazer a voltinha. Opa. Completa. Completa. Tá? Ó. Vou puxar. Ó. Agora. Vou subir. Pronto. Puxo. Peguei mais duas pérolas, ó. Puxo. Estou saindo daqui. Agora desço aqui, ó. Pronto. Agora, ó. Seguro. Vou fazer mais uma voltinha, ó. Porque só tem uma. Gente. Não adianta que não fica seguro se eu fizer só uma, tá? Tô usando o nalho 035. Mesmo que eu usasse 40, não fica legal o 40. Então, é melhor fazer com 035 e passar duas vezes. Por quê? Quando você fizer o seu chinelo, ele vai ficar bem seguro. Tá? Chinelo acaba e a trama não desfaz. Tipo, esse que é a segurança pro seu cliente. Comprou com você e volta novamente. Ó. Aí, ó. Tô saindo aqui. Agora, vou subir. Puxo. Mais duas pérolas, ó. As duas pérolas. Puxo. Estou saindo daqui, ó. Venho aqui. Então, assim, eu vou adiantar e volto com vocês com ela adiantada na hora de fazer aqui a viradinha. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tô saindo aqui. Segurei minha linha. Passe novamente por dentro de todas as pérolas. Já vou subir lá em cima. Ó. Veja que os fios ficam perfeitos. Não fica a linha cruzando, tá? Nesses daqui, geralmente aqui, ó. A linha fica cruzando. Não tem, tá? Então, agora eu vou adiantar sem vocês, tá bom? Já volto, ó. Passo aqui e aqui. Daqui pra frente eu vou continuar. Pronto, ó. Agora a minha trama tá assim, ó. Deixa eu mostrar assim pra ficar mais fácil, ó. Tá vendo aqui? Eu só adiantei. Tá certo? Ela ficou assim. Então, agora, quando ela chega esse modelinho aqui, peguei duas pérolas, ó. Tá vendo aqui? E agora, vou passar aqui, ó. Um. E dois. E puxo. Ó. Assim. Tá vendo? Agora, passo novamente por dentro de todas as pérolas. Poder ficar seguro. Ó. O mesmo passo a passo, ó. Só repetir, passando novamente por dentro de todas as pérolas e puxa. Ó. Onde que eu saí? Tá vendo aqui? Aí, agora, eu passo um. Dois. Venho pra cá, ó. Três, ó. E vou subir nessa pérola aqui, ó. Tô agitando assim pra ficar mais fácil de você ver, ó. Pronto. Agora, eu puxo. Tá vendo aqui? Só, somente puxei. Eu estava com a minha linha aqui. Fui passando até puxar aqui, ó. Agora, eu vou pegar somente uma pérola. Puxo. Até o final da minha linha. É, pra que enganchar aqui, ó. Pronto. Eu peguei somente um pérola. Tá vendo aqui? Como está a minha traminha? Aí, peguei essa pérola. Ó. Junto assim. Tá vendo aqui, ó? Só uma pérolinha junto aqui. Aí, vou passar, ó. Uma. Dois. Três. E puxo. Tá vendo aqui? Ela é a pérola que fechou. Tá? Essa é a que fechou aqui. Então, agora... Só repetir. O passo a passo. Ela tá folgada aqui porque não tá presa ainda, tá, gente? Só tá encaixada, ó. Só repetir, ó. Pronto, gente, ó. Assim está a minha traminha. Seguro. Ó. Da onde ela tá saindo, ó. E vou passar aqui, ó. Pronto. Agora, peguei, ó, duas pérola. E vou passar aqui. Desse jeito, ó. Agora, passo novamente... Deixa eu segurar a linha aqui. Por dentro de todas as pérolas. Vou passar aqui, ó. E vou passar aqui. Vou passar aqui com a linha lá no mesmo lugar, ó. Puxo. Ó. Olha onde estou saindo com a minha linha. Faço um, dois, e três, e quatro. Agora, eu puxo. Pronto, ó, tá vendo? Eu saí aqui, ó, peguei mais duas pérolas, ó. Aí, venho aqui, e aqui, e vou puxar, ó, desse jeito, tá vendo? Agora, eu vou passar por dentro de todas as pérolas. Ó, desço aqui, aí um, e pego aqui, ó, pra esse lado, e puxo. Pronto, ó, você nunca pode passar pro lado, quando eu passei aqui, ó, daqui pra cá, nunca pode ser daqui pra lá, porque o fio vai ficar cruzando, vai ficar feio. Então, agora, eu saí aqui em cima, ó, peguei mais duas pérolas. Tá vendo? Olha como ficou assim, ó. Aí, minha linha está saindo aqui, tenho mais duas pérolas, e passo aqui. Desse jeito. Aqui, ó. Desse jeito, tá vendo? Seguro minha linha. Passo novamente por dentro de todas as pérolas, ó. Viro aqui novamente, ó. Puxo. Puxo. Pronto, é agora, vou pra cá, ó. Mais duas pérolas. Minha linha está saindo aqui, eu venho nessa pérola, ó. E vou pra lá, ó, pra sair no mesmo lugar onde tá esse fio e puxo. Aí, ó, seguro. Passo pra cá. Nunca pode ser pra lá, gente, que se for pra lá, olha como vai ficar a linha, tá vendo, ó? Passando aqui, vai ficar feio. Sempre pro lado, onde a linha não vai ficar cruzando, tá? Ó, ó, puxo. E vou sair aqui novamente, ó. No mesmo lugar onde está saindo a outra linha. Tá vendo aqui, ó? Aí, sempre puxa firme, pra ela não ficar uma trama toda mole e toda horrível. Porque quando ela fica toda mole, você vai costurar nos chinelos, gente. Porque ela não fica nada legal. Não fica um trabalho legal, tá? Ó. Agora passo aqui. Mais duas pérolas, ó. E daqui pra frente, eu vou dar uma adiantada. E volto com vocês, tá bom? Ó, aí saí ali. Falo que volto com vocês e volto aqui fazendo a traminha novamente. Ó. Tô saindo daqui, ó. Um. Dois. Três. Mais duas pérolas. Olha onde tá saindo a caminha. Deixo aqui. Vou sair no mesmo lugar. Aí, eu estou aqui, ó. Tem um fio. Aí, eu só vou repetir, gente, ó. Ó. Pronto. Saí aqui, ó. Vou ali. Peguei mais duas pérolas. Aqui, eu só adiantei, tá, gente? Ó. Passei duas vezes, ó. É só repetir, tá bom? Aí, eu só adiantei esse pedacinho aqui pra facilitar. Aí, ó. Vou ali, ó. Um. Dois. Três. Puxo. Mais duas pérolas na minha linha. Olha onde eu venho. Desse jeito, ó. Tá vendo que ela fechou aqui agora, ó? Só vou repetir. Saí aqui novamente com a minha linha. Pronto. Aí, eu saí aqui, né? Eu não posso vir pra cá, porque se eu vir pra cá, eu vou ter que botar mais duas pérolas. Depois, vai ficar retinho. Não vai ficar assim, tá? Então, ó. Eu venho pra cá. E já venho pra essa pontinha aqui, ó. Puxo minha linha. Não tem nada de pérola. Tá vendo? Saí na pontinha. Puxei firme. Então, agora, ó. Vou juntar essas duas partes. Ó. Tá vendo aqui? Pronto. Pronto, ó. Saí aqui. Agora, eu continuo andando pra cá. E pra cá. E puxo. Pronto. Eu saí aqui. Puxei firme, ó. Tá? A linha não ficou cruzando. Porque se ficar um fio cruzando, pode desmanchar. Porque ficou horrível. Tá? Então, ó. Saí aqui. Uma pérolinha, gente, ó. Pra cá. Eu deixo essa daqui, ó. Essa. E, ó. Vou ficar com a minha linha aqui. Vou colocar oito pérola de número três. Pronto. Tenho aqui oito pérolinha de número três. Desço com a, ó. Pérolinha pra linha. E agora, ó. Passo aqui. Ó. Aí, passo daqui. Pra lá. É a mesma coisa de fazer uma única cabecinha de mim. Que eu puxo. Mais oito pérolas. Tô saindo daqui, ó. Venho pra cá. Passo ali. E pronto. Puxo. Ó. Só puxar firme. E manter sempre a mesma posição. Desse lado assim, ó. Você vê que as pérolinhas estão retinhas aqui, ó. Tá? Rasinha com essa pérola oito. Quando você vir aqui. Tá? Ela já tá, ó. Diferente. Olha a altura da pérola. Tá? Aí, você vai começar a trabalhar com ela já virada ao contrário. Ela vai ficar um zigue-zague muito feio aqui. Então, você precisa manter sempre essa posição. Você começou com a sua trama nessa posição. Vá até o fim. Tá bom? E pronto. Aqui eu vou adiantar. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto. Tô quase finalizando essa parte aqui. Então, ó. Passo aqui. Daqui. Subo pra cá, ó. Puxo. Pronto. Venho pra cá. Somente com a minha agulha vazia. Ih, gente. Porque eu tô ao contrário, tá? Ó. Pra cá, ó. Pronto. Ó. Coloquei agora quatro pérola. Só agora que eu vou virar minha trama e prestar bem atenção no que eu tô fazendo. Ó. Seguro. Passo em uma pérolinha, ó. Somente uma. E passo aqui, ó. E vou puxar. Pronto. Tá vendo? Eu puxei, ó. Aí ficou esse lacinho aqui. Agora, viro minha trama novamente. Pra mim não me perder do que eu acabei de falar com vocês. Que não pode ficar virando a trama. Passo aqui. Vou passar mais uma vez aqui dentro. Poder esse biquinho aqui ficar bem firme, tá? Ó. Puxo minha linha. Não viro minha trama, não. Só a posição mesmo. Um pouquinho. Pra não me perder. E aí. Ó. Então, ó. Passo por dentro de toda a esferulinha novamente, ó. Que eu só passei uma vez e ela vai ficar toda mole. Então, aqui, ó. Opa. Porque eu fiquei esbarrando, gente, ó. Agora eu vou puxar, ó. Nem cortei nessa parte aqui. Pra vocês verem direitinho, ó. Tudo é jeito. Vamos passando aos pouquinhos. Desço aqui, ó. Puxo. 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 Pronto. Agora aqui. Puxo firme. É que fica bem durinho, ó. Bem certinho. Agora eu coloco oito pérolinhas de número três. Pronto. Coloquei oito pérola. Dois, quatro, seis, oito. Parece que eu tinha enxergado mais, gente, ó. Agora venho aqui. Ó. Um zigue-zague muito fácil de fazer, ó. Agora eu vou colocar mais oito pérola. Pronto, ó. Tenho mais oito pérola. Vou descer. Passo na lateral. Subo e puxo. Ó. Então, agora... Eu vou até o final e já volto com vocês. Pronto, ó. Cheguei no final, né? Porque tem que sobrar essa pérola aqui. Então, eu cheguei na final. Ó. Passo aqui. Vou subir. Essa é a última. Tá? Ó. Prontinha. Ela sim já tá uma trama linda, gente, ó. Agora, vou finalizar, né? Arrematar. Deixa eu arremate aqui, ó. Passei com... Minha agulha entre uma pérola e outra, ó. Fiz uma laçadinha. Passo por dentro. Ó. Puxo. Joguei o nó lá dentro. Novamente, pra cá. Passo entre uma pérola e outra. Fez uma laçadinha, ó. Passo a agulha por dentro. Tá vendo aqui, ó? Puxo. Passo novamente. Passo entre uma pérola e outra. Fez uma laçadinha. Passei a agulha por dentro e... Puxo. Agora, eu vou fazer mais uma. Que é pra ficar bem seguro. Opa. Tem que prestar atenção, ó. Pra não cair pra lá, ó. Senão, vai ficar cruzando o fio. Fica feio. Tá? É tudo um X aqui dentro das pérola, gente, ó. Opa. Viro aqui, que agora já não tem essa importância mais, que não é mais um babadinho ali. Passo entre uma pérola e outra. Fez a laçadinha, ó. Puxo. Pronto agora. Cortei com cuidado aqui. A minha trama, assim, ela tá pelo lado avesso. Dá pra ver legal. E assim, tá pelo lado direito, que fica linda de bonita. Está aqui o lacinho. Cadê? Ó. O lacinho. Que é pra... Ser colocado... Desse jeito. Exatamente igual está na outra trama, tá, gente? Se faz o encaixe. Eu vou estar deixando o link dessa daqui. Tá? Vou estar deixando o link dela. Né? Pra vocês estarem colocando. É bem fácil de fazer, tá? E beijinhos. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.